E galera, hoje a gente vai tá vendo aqui o meu novo time de luck E também eu consegui as minhas novas passivas divinas Então vamos tá vendo aqui como é que tá ficando galera, esse meu novo time E com quanto de luck eu vou tá conseguindo chegar E olha, eu tô muito animado mesmo pra tá vendo junto com vocês Eu tô passando horas aqui dentro da Time Chamber pra gente tá conseguindo fazer muitos times Porque olhem só como que já tá meu time de light speed meus amigos Sim, eu estou coletando passivas e fazendo a troca galera Contudo, eu já não tenho nada de tokens aqui Vocês podem tá vendo aqui ó, tá zerado do outro token requiem E eu só tenho esse aqui ó, 267 Meus amigos, eu nunca roletei tanto na minha vida E pra vocês estarem vendo como é que tá a minha situação Tá assim galera, light speed Esse aqui eu tava roletando nele e acabei pegando light speed também E a gente vai tá trocando depois quando tiver passivas E olhem só galera, eu vou tá completando um timezinho aqui muito top E eu também tenho aqui o meu timezinho de god que tá sendo criado E eu tenho aqui os personagens né, descritos Esse aqui vai ser meu time de god, eu preciso de 13 né Só que tá muito difícil de tá coletando ainda, muito difícil Tem o meu time de protagonista que eu acho que é o mais paradão também que a gente tem Mas também está sendo criado E olhem só galera, esse aqui ó, já botei aqui pra quando vier um novo personagem a gente já vai tá trocando Ainda tem esse aqui do judano e esse aqui do judano Então já são 2, 4, 6 com esses dois aqui Eu já consigo tá pegando 3 protagonistas e nem preciso tá roletando a passiva E aí a gente vai fechar nosso time de 13 depois com o extra equipamento que é o artefato E claro, eu acabei galera, eu tava conseguindo coletar aqui também a passiva Angel Que é a nova passiva divina aqui dentro do jogo E olhem só, eu já completei esse personagem aqui No qual eu já posso tá vindo aqui ó, e colocar Angel no nome dele E eu também tenho os personagens que eu vou deixar sem passiva Olhem só, esse daqui vai ser a famosa troca que eu vou tá fazendo Mas eu acho que eu não vou precisar disso Esses daqui galera, são tudo personagens de Limit Break que eu não tenho passiva E conforme eu for coletando elas, eu vou tá tacando neles, ok? Então isso vai facilitar muito a nossa vida E eu também tenho aqui o Golden Luck, que faltam 3 dias Mas eu passei farmando no All Star e não aqui dentro E claro, tem mais Limit Break que daqui a pouco também vão estar saindo daqui do nosso time Eu tô muito animado pra isso acontecer Eu não poderia faltar, que é o principal O Golden Luck galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 personagens de Luck meus amigos Vai ser simplesmente incrível essa nossa roletagem Então se liga só Esse aqui é o meu time de Luck que eu estou utilizando E claro, já tem uns aqui adicionados Porque né, eu já tinha eles aí Eu troquei a passiva deles fazendo troquinha Então eu vou tá colocando aqui Na verdade não tem nem como eu tá colocando né Porque eu troquei Mas na verdade eu tenho esses dois aqui ó Que vão tá ajudando Pronto E aqui eu vou tá colocando outro Lightspeed Vou botar esse Lightspeed aqui ó Pronto Galera, a gente fechou aqui o nosso time Vamos tá indo aqui agora Dentro do mapa E a gente vai tá coletando aqui Um artefato Que é o artefato de Luck Vamos ver quanto que a gente fica E o quanto que a gente vai ficar Deixa eu dar uma... Ih não, pera Aqui é uma equipe E aqui eu vou tá equipando o de Luck Bom, se a gente for ver aqui Eu tô com 33 de Luck Cara, é muita coisa Já que eu também consegui galera Tá coletando aqui na Infinity Tower Que saiu as novas Badges Então, olha só as novas Badges aqui ó Esse aqui me deu 3 incubadora máximo Esse aqui me deu Luck Booster Que foi 1.5 Cara, esse aqui vai ser muito bom Eu não vou precisar de Luck Eu apenas vou estar Ah, a gente precisa também tá colocando A Ren Que é o personagem que eu utilizo né Pra gente quando tá farmando Mas eu vou tá colocando aqui O Judano Que ele dá 3 de Luck E eu vou tá colocando aqui também Só pra gente tá testando Isso aqui galera Pronto Agora a gente tá pegando o Luck total De 39.5 Beleza? Cara, é muita coisa E agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou estar tirando Todo esse meu time de Luck Eu vou excluí-lo Vou dar uma equipe aqui E vamos tá colocando aqui ó Golden Luck Meus amigos Vapo 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 E pronto O último que eu tenho Infelizmente Até por enquanto Eu vou ter mais 2 aqui né Daqui a 3 dias Ou melhor, daqui a 12 horas Mais ou menos Bom, e agora eu preciso tá colocando Aqui galera Lightspeed tá Pra gente tá ganhando Mais tempo Eu acho que inclusive Vai ser isso aqui galera Pronto Eu vou tá fazendo esse timezinho novo Deixa eu pegar aqui o Luck Luckzinho Aqui boa Vou escrever aqui Luck Salvar E beleza Bom, agora o nosso Luck chegou em 42 Cara Isso aqui foi sensacional galera Tirando o fato que a gente pode até pegar mais Só que sempre que eu vou tá utilizando o Multi Eu deixo né Com Lightspeed Pra gente tá pegando mais tempo Bom, deixa eu tá tirando aqui galera Vou botar aqui na verdade O Auto Seal Beleza Eu tiro pra pegar né Os Mythicals pra colocar lá na Limit Break Pronto Vou dar roletada aqui ó E o tempo fica em 3 segundos Cara Obviamente a gente vai tá colocando Mas também É a Rain né Porque ela vai dar mais tempo pra gente Então se eu equipar aqui galera O que eu faço normal nas atualizações Eu vou ficar com o Luck 41 Pronto Multi Open E não veio Divino E agora foi pra 2 segundos de Kudal O Multi Open Ah E com certeza aqui galera A gente pode tá colocando mais Asta também Que eu devo tá ganhando É Mais um espaço Se eu não me engano Na próxima atualização Ou até antes mesmo Já que eu tô coletando as passivas gods Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Olha só galera A gente chegou aqui no 47 de 50 Quando eu pegar passiva god Ou até mesmo divina Eu vou tá conseguindo terminar isso aqui Porque o meu DPS tá em 24 Se eu coletar passiva god Mano Vai pra 80W E olha lá Deixa eu dar um outro Multi Open aqui Pra ver se a gente tem a sorte Não Vamos só coletar Não né Ah mano Mas tudo bem Mas olha só Eu tenho uma coisa aqui também Muito legal pra gente tá vendo galera Eu vou tá terminando aqui ó De coletar na Incubadora Mais um level Que a gente conseguiu Que a gente conseguiu também mais level Lá na Infinity Tower né Bom Eu não vou tá nem ligando pra drop Nesse momento galera Então eu só vou tá colocando aqui Meu timezinho de drop Ok E eu vou tá coletando aqui Apenas a dungeon Bem rapidinho Só pra gente tá aproveitando mesmo E coletar logo isso aí Porque eu tô muito ansioso Deixa eu tá vindo aqui no último mapa Que eu ainda não fiz De confirmar Vamos tá coletando logo isso aí Pra na próxima atualização Conseguir um par mais rápido Eu vou aumentar aqui o dropzinho Só pra ficar mais suave também Bom E agora vamos tá derrotando aqui De uma forma bem fácil Bem rápida Bom Eu vou tá perdendo literalmente Uma dungeon Na qual eu poderia pegar Mais time de poção né Mas ok Depois um dia Eu tiro pra ficar fazendo full dungeon Cara meu drop tá em 105 Isso aqui vai vir muito ruim Até que vem alguma coisinha né 18 divinas Normalmente em um baú Vem 60 divinas né Mas ok E tá lá galera Já recebi Eu nem lembrava que Quando termina o boss É meio que praticamente contado Que você termina a raid Então Show Suave Coletamos Olha mano Pegamos uma poção também Então deixa eu ir logo Pra tab chamber E lá a gente já aproveita E já coleta aqui ó Mano Já tava na hora De tá coletando isso aqui Realmente Vamos tá dando aqui Mais o preguês da incubadora Pronto Agora ela tá dando 25 Sei lá Quantos trilhões Aqui de XP Mas ok Bom A minha tá aqui no level 242 Galera E eu conseguiria também Tá coletando Mais um level Se eu tivesse 100 dungeons feitas né Então É Dá pra ir mais longezinho um pouco Eu acho que é a última Na verdade né Essa aqui é a última Agora o que eu tenho que fazer É isso aqui galera É fazer Ah cara É muito ruim fazer isso aqui Eu tenho que fazer a raid Só que o raid é muito chato De se fazer É uma das coisas que eu mais temo E olha lá galera A gente acabou de fazer aqui ó O salamander Vamos tá coletando aqui então Beleza Inclusive Eu vou lá em kingdom Que a gente já consegue Já tá fazendo outro Deixa eu colocar aqui Meu time de luck Já tem um negocinho ali também Eu vou ter que tá tirando aqui O auto seal dos Mythicos Nice Bora lá Vamos ver quantos que a gente vai tá coletando Ih mano Veio sim Caramba Veio 50 Mythicos E agora vamos tá colocando aqui Na shine machine Que a gente precisa tá fazendo Mano Veio muito Mythico Beleza Deixa eu colocar aqui 90 E agora eu preciso fazer isso aqui Seis vezes né Pra colocar na limit break Então agora Vamos tá tacando aqui galera Dentro da incubadora Pra ficar suavezinho Select Select Do E agora vamos tá colocando Um outro aqui também E cara Agora a gente tem que ficar pensando Naquilo Eu preciso tá coletando tokens Agora também Porque terminou né Não tem como mais eu ficar Na time chamber Então eu vou tá deixando um pouco Isso de lado E eu vou focar agora Em farmar token né Na infinity Só que agora eu preciso também Tá esperando terminar Esse negócio aqui ó Na verdade eu não preciso né Vou dar uma equipe nisso aqui Aí eu acho que eu posso Tá trocando isso aqui Ah não Eu preciso dos dois Bom é Eu vou ficar aqui Durante um tempo E esperar aproximadamente Uma hora Pra tá liberando os dois E assim eu coloco Meu time de multiplico E também de drops E eu vou deixar Esse salamander aqui Porque eu não vou tá Roletando em nada Por enquanto Inclusive E galera do céu Eu preciso tá fazendo isso aqui ó Meu Deus Imagina se eu esqueço Cara Nossa eu ia chorar muito Se eu vendesse meus personagens Opa aqui também ó Meu Deus Ah e agora eu preciso Tá trocando isso aqui também Pronto Troquei os domos Eu vou saber que ele é limit break Cara eu preciso também Tá refazendo meu time aqui De time Deixa eu tá excluindo esse time Vou dar uma equipe Já vem aqui em light speed Ele tava com um personagem Com um god Não faz sentido Deixa eu tá colocando Isso aqui então ó Agora eu vou tá colocando O restante aqui De time de time lord Nice galera Agora sim ó Meu time tá bonito Vou botar essa aqui De inteligência Beleza Agora eu também tenho que tá Colocando a hand Pra aumentar aqui o timezão Vamos ver quanto que vai pro time Tá 21 e 47 22 de 97 Tá show Eu tenho que ficar mais ou menos Minha hora né E aí Tchau 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 E aí